E aí, J1, das Flames, meu irmão Repensão Bipolar Todos querem bifar, mas eu tô a cagar Tô a mandar lixar, ou de firma ninguém não tem nada Dile a mano é chamada na barra Uma coisa que vai bem na barra E o que trouxemos não vem na barra Não tem nada, não compara Porque a trova da nossa tá já Já não há comparação Porque o resto tá imitado Seu bocada são uma reação Vocês são as reações Facto, não nos imitar Depois querem bifar, facto Rapaz Bipolares Hoje dizem que o mambo tá bom Vejo pipo a banana no show Eu pergunto o que é que mudou O desejo conflou não tá bom Hoje o mambo quer mais de tua cor Amanhã vem dizer não tá bom Eles são Bipol hé forums Crick- 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 crick They're sú Vipol Ás Crick- 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 crick Eles sú Vipol Ás, Vipol Ás, Vipo Lás, Vipol Ás, 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 Vipol Ás. Muitão no poder estão ordenado Anda u Esse é com a cabeça a girar E por que me digitar um sem Caitara bena ? E não sou a homem S Kelvin Poláx Dizem que não mais já tão me imitar Esses movagens já tão me irritar Dizem que não mais lá atrás tão por lá Anota no trono Tô escrevendo mais um livro Desta vez eu me sinto Repestão no Capric Nique Strong ou Belix Ninguém me para asterix Sou melhor dos artistas Sou Picasso da Win Os baby polares dizem que eu nunca dou nada Qual é desse saca? Pensam que me enganam Depois eu vim em casa Dizem que esse momento é faiar Eu já não entendo nada Minha única que te apoia que te deu em facada Hoje dizem que o mambo tá bom Hoje o pipo é banalha no show Eu pergunto o que te mudou Tu pensaste no fono tá bom Hoje o mambo que mais te tocou Amanhã vai dizer que não tá bom Eles são pipolais Eles são pipolais Eles são pipolais Eles são pipolais 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 Eles são Virgandid 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 Obrigado.